Antes dos crimes acontecerem, já tinha um pouco de tensão na família. As filhas não gostavam da nova mulher do pai delas, porque sentiam que ela só estava com ele pelo dinheiro. Mas tudo isso resultou em um crime que gerou as fotos mais perturbadoras da internet, que vocês talvez vejam aqui nesse vídeo, e também um tour pela casa assombrada depois. Então você pode ficar nessa casa onde aconteceram todas essas coisas horríveis, passar a noite lá e conferir por você mesmo se você acha que a casa é assombrada ou não. Mais uma vez, quero pedir desculpa pra vocês por causa do áudio, porque eu tô gravando esse vídeo de dia, então provavelmente vai ter um barulho da rua e talvez um pouquinho de eco, porque eu ainda não arrumei meu microfone, mas eu sei que vocês me perdoam. Enquanto isso, bem-vindos a mais um vídeo especial de outubro, Halloween. Pra quem não sabe, esse mês a gente tá postando três vídeos por semana, toda terça, quinta e sábado, tem história nova e especial de Halloween, sempre com temas sobrenaturais e misteriosos. Inclusive, quando esse vídeo sair, provavelmente a gente já vai ter chegado em 600 inscritos, que tá quase lá, então quero agradecer muito vocês por isso. Eu sei que muita gente chegou aqui no canal por causa dos vídeos curtos e não sabe que eu posto histórias mais longas. Então se vocês conhecem pessoas que gostam, já compartilhem bastante. Fala pra elas se inscreverem no canal, pra elas ativarem o sininho, que sempre tem vídeo aqui toda semana. Me sigam nas outras redes sociais e como sempre, mandem temas nos comentários, mandem no Instagram, mandem em todo lugar, que eu sempre tô aceitando sugestões de vocês pra fazer temas aqui pro canal. Mas então vamos lá! O caso que a gente vai falar hoje é sobre a Lizzie Borden. O caso de hoje é uma das histórias que eu acho mais interessante de contar. E se vocês já estão aqui há mais tempo, vocês sabem que essas histórias de casos criminais que depois deixam o local assombrado são as histórias que eu mais gosto, de fato. Não que eu goste, porque não dá pra gostar de casos criminais, principalmente, mas que eu acho mais interessante. Então eu tô muito empolgada pra trazer essa história aqui pra vocês. Bom, a Lizzie Borden nasceu em 1860. A família dela era um tanto quanto modesta, mas aí o pai dela prosperou muito pão à venda de caixões. O pai dela se chamava Andrew, ela tinha uma outra irmã chamada Emma, mas quando elas eram bem pequenas, a mãe delas faleceu. As duas filhas eram muito religiosas, uma delas, inclusive, trabalhava em uma escolinha de religião. E aí, quando a mãe delas faleceu, o pai delas, o Andrew, casou com uma mulher chamada Abby. A Lizzie não gostava muito da Abby, ela achava que ela só tinha casado com o pai dela por causa do dinheiro. Apesar de algum tempo ela chamar ela de mãe, depois as duas, tanto ela quanto a Emma, começaram a chamar ela de senhora Borden, o que era bem estranho você chamar sua mãe de senhora. Ou não, né? Tem gente que chama. Bom, em 1892 aconteceu uma coisa meio estranha. O Andrew matou várias pombas que estavam no quintal deles amachadadas. Isso é só um fato interessante, porque ele achava que as pombas estavam atraindo as crianças da rua pra casa deles, então ele simplesmente foi lá e matou todas elas com machado. Dois meses depois, mais ou menos, a Lizzie foi mandada pra longe, porque teve um argumento muito grande na família. Ela foi ficar na casa de parentes, e aí quando ela voltou pra cidade, ela ficou um tempo em um hotel, até ela decidir voltar pra casa de fato. Então dava pra ver que essa casa tinha bastante tensão. Bom, essa tensão tava aumentando ainda mais, porque o Andrew decidiu dar várias propriedades da família pra família da mulher dele. E as filhas, obviamente, que não gostavam disso. Ainda mais com aquela ideia que elas tinham de que a mulher tava sendo só interesseira. Depois de algum tempo também, toda a família ficou doente. Eles tiveram um mau súbito. E muitas pessoas desconfiavam que era porque... Bom, eles não tinham eletricidade, eles não tinham encanamento. Apesar deles terem uma família rica, o Andrew era meio mão de vaca. Ele não gastava dinheiro com essas coisas. Então a comida que eles estavam comendo já tava há muito tempo ali no fogão. Todos eles comeram ela, então provavelmente eles tiveram uma intoxicação alimentar. E aí tanto as filhas, quanto a Abby, quanto o Andrew e a empregada da casa ficaram doentes. Em agosto de 1892, um irmão da antiga esposa do Andrew foi passar um tempo na casa. Isso gerou mais tensão ainda, porque eles estavam discutindo sobre antigos negócios da família. E no caso, como ele era irmão da ex-esposa, óbvio que teve ali uns desentendimentos. Bom, no dia seguinte, a empregada da casa acordou, serviu o café da manhã pra todo mundo. O John já tinha ido embora, ele tinha ficado hospedado no quarto de hóspedes da casa. E foi nesse dia que tudo aconteceu. A Emma, que era a irmã, tinha ido pra casa de uma amiga, então ela não tava em casa. E a Abby tava arrumando o quarto depois que o John tinha saído. Então ela tava lá colocando o lençol de volta, trocando os travesseiros, esse tipo de coisa no quarto de hóspedes. O Andrew tinha ido pra cidade fazer algumas coisas, e quando ele voltou pra casa, a Lizzie falou pra ele que a Abby, né, a esposa dele, tinha saído pra ir na casa de uma amiga que tava doente. Então ele nem se importou muito, ele nem foi pro andar de cima, ele simplesmente sentou no sofá e foi tirar um cochilo ali. A Maggie, que no caso era a empregada, ela não tava se sentindo bem por causa dessa doença que eu falei pra vocês. Então ela tava vomitando muito, ela tava passando mal. E ela decidiu subir pro quarto pra tirar um cochilo. Mas ela acordou de repente com a Lizzie gritando que o pai dela tava morto. A Lizzie disse que alguém tinha entrado na casa e matado o pai dela. E aí quando a Maggie desceu correndo, ela pediu pra ela ir pros vizinhos e chamar algum médico. Mas quando a Maggie olhou pro corpo do Andrew, ele tinha recebido mais ou menos 11 machadadas na cabeça. Ele tava deitado no sofá e de acordo com a disposição do corpo e como as machadadas tinham sido feitas, parecia que ele ainda tava cochilando quando ele recebeu essas machadadas. Inclusive essa parte é um pouco perturbadora, então alerta de gatilho. O globo ocular dele tava partido no meio. E isso indicava que ele ainda tava dormindo quando ele recebeu essas machadadas. Então a Maggie foi lá, chamou todos os vizinhos, gerou uma comoção na vizinhança. Todo mundo queria saber o que tava acontecendo. E o sangue ainda tava fresco ali no Andrew, então significava que tinha sido bem recente essa morte. E aí eles subiram no andar de cima pra tentar ver o que tinha acontecido, se tinha alguma coisa diferente na casa. E aí quando eles entraram no quarto de hóspedes, eles viram os pés da Abby meio ali no pé da cama, como se ela tivesse caído. Então eles acharam que ela tinha desmaiado. Mas quando eles foram olhar, ela tava de costas e ela tinha recebido 19 machadadas na cabeça. Mas dessa vez na parte de trás. O que a polícia conseguiu descobrir da cena do crime, principalmente da Abby, é que provavelmente ela tava olhando pro assassino. Ele deu uma machadada mais ou menos na altura da orelha dela. O que fez com que ela virasse e caísse no chão de costas. E aí enquanto ela já tava deitada de costas, ela recebeu mais machadadas e morreu, obviamente. Bom, a questão é, quem matou os dois? O que que tinha acontecido? A Emma não era suspeita, porque ela tava de fato fora da casa. Ela tava até em outra cidade. Então quem tava na casa era a Lizzie, era a empregada que tava passando mal. E até então o John, que era o ex, que era o tio da Lizzie e que tinha saído da casa já. No começo ninguém suspeitou da Lizzie. Porque, bom, naquela época, por ela ser mulher, por ela ser de uma família rica, eles não acreditavam que ela teria força pra matar os pais dessa forma. Com o tempo, algumas pistas foram confundindo a investigação. Um homem tinha sido visto próximo da propriedade, mas ele tinha um álibi, então ele foi descartado. E depois de uma pesquisa pela casa, eles encontraram algumas armas no porão. Uma delas era um machado, que tava limpo, mas ele tava com a parte de segurar quebrada. E eles identificaram na cena do crime que, provavelmente, com a força, quando o machado bateu no crânio, ele rompeu essa parte de segurar. Então, provavelmente, aquela tinha sido a arma do crime. Naquela noite, os policiais também viram que a Lizzie tinha ido no porão checar as roupas ensanguentadas dos pais, o que era bem bizarro. E ela também tinha dito que a Abby tinha recebido uma nota da vizinha, que tava doente até então, pra ir até a casa dela, pra ajudar ela. E essa era a desculpa da Abby ter saído de casa. Mas depois eles descobriram que a Abby nunca saiu da casa, que ela ficou o tempo todo ali no quarto de hóspedes. E quando perguntaram pra Lizzie, cadê esse bilhete, né, da amiga, a Lizzie falou que, provavelmente, a Abby devia ter queimado sem querer. Suspeito, né? Dias antes também, a Lizzie tinha ido numa farmácia pra comprar cianeto. Ela não conseguiu comprar porque o farmacêutico disse que ela precisava de uma prescrição médica pra isso. Isso não foi usado na investigação, e muito menos no julgamento, porque não tinha relação com os fatos, já que não tinha sido encontrado nenhum tipo de veneno nos corpos das vítimas, depois de exames toxicológicos. E também porque não foi a causa da morte, mas é um comportamento suspeito. Alguns dias depois, eles também viram a Lizzie queimando um dos vestidos dela no fogão. Quando perguntaram pra ela por que ela tava fazendo isso, ela disse que o vestido tinha manchas e que ela não conseguiria usar mais, então ela ia queimar. Outra coisa bizarra, e que talvez tenha atrapalhado um pouco a investigação, é que naquela época, na época do crime, a Lizzie tava menstruada. Então, naquela época, as roupas se sujavam muito de sangue. E os policiais, por respeito a ela e porque, sei lá, não queriam mexer naquelas roupas, eles não queriam saber o que tava acontecendo ali. Então, a Lizzie tirou várias roupas ensanguentadas do quarto, que a polícia nem investigou, e achou que era porque ela tava menstruada. Então, ela levou pra lavar, e ninguém sabe onde foram parar essas roupas. Mas também é bem bizarro a Lizzie ter cometido os crimes e trocado de roupa pra uma roupa limpa de sangue. Porque quando os vizinhos chegaram, quando a empregada foi ver ela, ela já tava com roupas limpas, ela não tava toda cheia de sangue. E vocês imaginam que pra dar várias machadadas em uma pessoa, sua roupa vai ficar infestada de sangue, no mínimo. E os vestidos naquela época, não era um vestido fácil que você tirava e colocava. Você tinha que amarrar, tinha que alguém te ajudar, e tinha várias camadas. Então, não dava pra ela ter se trocado tão rápido, principalmente porque quando as pessoas chegaram lá, o sangue tava fresco, o que indicava que o crime tinha acabado de acontecer. Então, algumas pessoas acreditam também que talvez ela tenha cometido os crimes sem roupa, e depois só colocado um vestido por cima rapidinho. A Lizzie, durante a investigação, ela se contradizia muito. Primeiro, ela falava que o pai dela tava sem sapatos, mas nas fotos da cena do crime, ele tava com os sapatos. Mas, ao mesmo tempo, o médico tinha dado pra ela, prescrito pra ela doses de morfina durante as investigações, durante o julgamento, pra ela se acalmar. E hoje, a gente sabe que os efeitos da morfina são muito pesados. Então, muito provavelmente, ela tava meio grogue, ela talvez esquecesse o que ela tinha falado. Ela não... Enfim, não dá pra levar tão em consideração a contradição do depoimento, porque podia ser que ela tava meio dopada. Apesar de tudo, a investigação determinou que ela era culpada, então ela foi pra julgamento. Depois de uma deliberação de só nove minutos, os doze jurados homens determinaram que ela era inocente. A maioria das pessoas ainda acredita que foi ela que cometeu os crimes. E também, uma coisa bizarra que aconteceu no julgamento, é que um dos médicos lavou o crânio das duas vítimas, que tava completamente desestruturado e quebrado, e levou pro julgamento. E quando a Lisa viu aquilo, ela desmaiou. E se vocês pesquisarem as fotos... Eu ainda não decidi se eu vou colocar as fotos desse vídeo, mas vocês vão saber daqui a pouco, porque o vídeo já vai estar pronto. Mas as fotos são bem pesadas, e provavelmente o YouTube vai querer me bloquear. Mas se vocês pesquisarem na internet, caso não tenha as fotos aqui, vocês vão ver que elas são extremamente brutais e gráficas. Tem as fotos do Andrew no sofá, com a cabeça completamente inexistente. E também a foto da Abby caída ali atrás da cama. Bom, por fim, ninguém foi acusado. Uma das principais suspeitas era a Lizzie, principalmente porque falavam que na época que ela tava menstruada, ela tinha algumas convulsões. Talvez ela tivesse alguns ataques de raiva, que depois ela não lembrava o que ela fez. Então essa era uma das hipóteses. E a segunda é que, desde pequena, ela era abusada pelo pai, e talvez ela tivesse motivo pra matar ele, mas isso também nunca foi comprovado. A empregada também era uma das suspeitas, porque ela tava doente. Diziam que o relacionamento dela na casa não era tão bom, que ela era obrigada a fazer várias tarefas. Naquele dia tava muito quente, e ela tava passando mal, e parece que tinham obrigado ela a limpar as janelas, e parece que era a tarefa mais difícil da casa. Então talvez ela tivesse tido um acesso de raiva, e matado os dois. E também dizem que a empregada e a Lizzie tinham um caso. E aí uma das teorias é que talvez a Abby tenha pegado as duas juntas. E aí ela teve um acesso de raiva, e aí a Lizzie ou até a empregada ficaram muito bravas, e acabaram matando a Abby. E aí quando elas desceram a escada, elas foram contar o que aconteceu pro Andrew, e provavelmente ele teve a mesma reação que a Abby. E aí elas decidiram matar ele também. A Maggie, no leito de morte, diz pra irmã dela que ela tinha mudado o testemunho durante o julgamento pra proteger a Lizzie. Então isso confirma um pouco essa teoria, mas a gente não tem muitos detalhes disso. E também tem rumores depois, quando a Lizzie tava mais velha, que ela meio que se casou com uma mulher, pelo menos as duas moravam juntas. Então faria sentido que ela tivesse tido um caso com a empregada. Apesar da empregada ter casado depois com um homem, mas isso não significa muita coisa. Uma outra teoria é que o John tinha matado os dois, provavelmente porque não tava indo bem os negócios da família, e aí com um tipo de vingança ele foi lá e matou. Mas uma das coisas que a gente tem quase certeza é que provavelmente foi uma pessoa que a Abby conhecia. Porque quando ela levou a primeira machadada, ela tava de frente pra pessoa que deu a machadada. Então se alguém tá te ameaçando e você não conhece, no mínimo você vai colocar as mãos contra o rosto, ou alguma coisa assim, ficar em alguma posição de defesa. Mas ela não tava desse jeito. Ela confiava na pessoa a ponto dele chegar e já bater nela de cara. Outra coisa bizarra é que a Lizzie e a Emma receberam a herança integral do Andrew. Então se eles matassem a Abby, provavelmente elas não iam ficar com a herança total, porque ainda tinha o Andrew. Mas matando os dois, elas receberiam a herança total. Então muitas pessoas acreditam que essa era a motivação do crime. Elas não gostavam da Abby, o pai dela também era uma pessoa muito controladora, que elas não tinham muita afinidade. Então elas resolveram matar os dois e viver da herança deles. Tanto que depois que os dois morreram, elas se mudaram pra uma mansão muito melhor do que a que elas moravam com os pais. Que aí sim, tinha educidade, tinha encanamento, enfim. Bom, essa basicamente foi a história do crime. É um mistério sem solução até hoje. A gente não sabe quem foi o responsável, apesar da maioria das pessoas apontarem pra Lizzie. Mas agora a gente vai pra parte sobrenatural do caso, que é a parte que eu mais gosto de contar. E a gente vai falar da casa da Lizzie Borden, que existe até hoje, que inclusive você pode visitar, você pode passar a noite. Tem várias investigações paranormais lá. A casa fica em uma cidade chamada Fall Rivers, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A casa foi comprada algum tempo depois, e aí as pessoas que compraram decidiram que muita gente tinha curiosidade de saber como era a casa, e o que tinha acontecido lá. Então, basicamente, eles restauraram pra casa ficar igualzinha, como na época que a Lizzie morava lá com a família dela. E aí você pode ir pra lá e dormir tanto no quarto em que a Abby foi morta, que era o quarto de hóspedes, quanto na suíte principal. E aí você aluga cômodos da casa, ou então só um dos quartos. Na casa toda, além de ser bem parecida com a época que eles moravam lá, tem fotos da cena do crime por todo canto, tem réplicas do crânio dos dois. É bem macabro. Cada lugar que você olha tem fotos muito bizarras. E a proprietária da casa diz que muitos dos hóspedes são encontrados na manhã seguinte por ela dormindo no carro, porque eles saem correndo de medo. Então, ela já viu várias coisas bizarras acontecendo, entre portas abrindo e fechando, um cheiro floral pela casa, luzes acendendo e apagando, o típico de sempre. A proprietária disse que nunca ficou muito assustada, com exceção de uma ocasião, em 2004, logo depois dela ter comprado a casa. Ela tava dormindo lá por volta das três horas da manhã. Ela acordou, olhou pela escada e viu que tinha um lustre embaixo, né, que ele nunca apagava. Pra você conseguir apagar esse lustre, você tinha que, de fato, subir uma escada e tirar todas as lâmpadas, porque senão ele ficava aceso. E aí, quando ela olhou, ela viu várias sombras. No começo, ela ficou assustada, mas aí ela começou a conseguir identificar cada uma das sombras como a sombra dos móveis que tava fazendo ali, com exceção de uma. Ela disse que essa sombra, em específico, começou a subir as escadas, então as luzes do lustre começaram a piscar, e uma depois da outra foi piscando. E apagando, né, queimando de vez. E ela disse que ela foi com tanto medo, que nessa noite ela foi dormir no carro. O Andrew dizem que é o fantasma que mais aparece na casa. Dizem que ele é bem simpático, na verdade. As pessoas sentem vários tapinhas nas costas quando elas entram, como se ele estivesse cumprimentando elas. E ele faz, normalmente, as mesmas coisas que ele fazia quando ele tava vivo. Então, às vezes, panelas caem, as pias abrem, a TV liga sozinha, esse tipo de coisa. A Abby, obviamente, é vista no quarto de hóspedes. Dizem que nesse quarto você vê uma pessoa como se tivesse uma pessoa deitada na cama mesmo. E uma mulher mais velha, de cabelo grisário, também é vista andando pela casa o tempo todo. A aparição da Lizzy, geralmente, é no porão. E parece que ela tá tentando descartar evidências, porque tudo que ela deixou, né, o machado, a arma do crime, foi encontrado no porão. Então, esse lugar tem uma atividade desse tipo. Eles também ouvem barulhos de machado no porão e pessoas correndo, como se elas estivessem procurando alguma coisa. Também são ouvidos gritos de pessoas pedindo ajuda, pedindo pra chegarem logo, como se fosse a Maggie ou até a Lizzy, naquela hora que elas viram, né, a cena do crime, chamando os vizinhos pra irem ajudar logo. Essa parte é muito engraçada, mas eles veem sempre uma aparição de uma mulher com roupas de empregada, limpando a casa. E quando os hóspedes estão falando muito alto, eles ouvem um xixi vindo dela. Então, ela só tá cuidando da casa. Enquanto a Lizzy morava lá, também foi encontrado um gato sem a cabeça. E dizem ver a aparição desse gato andando pela casa e miando. E muitos hóspedes têm certeza que tem um gato que invadiu a casa, mas quando eles vão ver, não é ninguém. Existem também sons de pessoas jogando jogos de tabuleiro no andar de cima e o som como se um corpo tivesse caído no chão. O engraçado é que na vizinha teve a morte de algumas crianças. Então, no terceiro andar da casa da Lizzy Borden, é o lugar que tem mais atividade sobrenatural e são de crianças. Tanto que muitos hóspedes vão lá e deixam brinquedos na casa pra essas crianças. Dizem que as assombrações da vizinha se juntaram à casa da Lizzy e agora ficam várias crianças correndo pela casa. Que engraçado, porque não tem nada a ver com a história e é o lugar com mais atividade. Aparentemente, se você deixar câmeras gravando pela casa, quando você volta, elas estão viradas pra outro lugar de onde você deixou. E muitas pessoas levam aparelhos pra... Tipo uma Spirit Box, que é um rádio que captura frequências e forma palavras que os fantasmas estão falando. Eles já ouviram várias coisas, às vezes vozes murmurando o nome Maggie ou Lizzy e parece que é uma murmurando pra outra. E a pessoa que mais responde esse rádio é o Andrew. Uma vez perguntaram se foi a Lizzy que matou ele pelo dinheiro e ele respondeu Você acertou essa. Já a Abby é a mais vista e em uma das fotos da cena do crime você consegue ver uma sombra do lado do corpo do Andrew, já morto. E as pessoas acreditam que é o espírito dele olhando pro corpo. Além disso, eles ouvem barulhos de choro e todo esse tipo de atividade. Eu acho muito louco esses aparelhos de caça-fantasmas. Então um dia, se vocês quiserem, eu trago pra vocês como funciona cada um deles. Esse rádio pra mim é o mais surreal que eu não consigo entender até hoje como funciona. Mas é muito bizarro porque os investigadores fazem perguntas e eles respondem de uma forma que faz sentido com o que aconteceu. Bom, basicamente é isso. Eu tenho muita vontade de passar a noite nessa casa e conferir as atividades paranormais. Inclusive tem um vídeo de um canal que eu gosto muito, que eles passam a noite em vários lugares assombrados e eles já foram pra casa da Lizzy Borden. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem ver o vídeo deles. Lembrando que em inglês, se vocês não entenderem, fica um pouquinho difícil, mas vocês conseguem ver as imagens e ver como é dentro da casa. É bem interessante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história. Comentem aqui o que vocês acharam. Quem vocês acham que foi o culpado pelo crime. Se vocês acham que foi a Lizzy ou se vocês acham que foi outra pessoa. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho